Lança menina Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só se cego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só se cego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Lança, lança, lança perfumes Lança, lança menina, lança todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só se cego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes Lança perfumes Lança perfumes Lança, lança perfumes Lança perfumes Lança perfumos, lança perfumos Lança, lança perfumos Lança perfumos